Agora vamos contar o que acontecerá no novo episódio da série Essa Vida é Minha. Não ouvides, querido, me gusta no extra vídeo. Ifsun Memem comprou ouro com o dinheiro que recebeu do Emir e foi capturado por Bahar enquanto o enterrava no depósito de carvão com Nura. A mãe e a filha, que de alguma forma conseguiram convencer Bahar, aguardam uma grande surpresa no dia seguinte, o ouro foi roubado. Ifsun acusa Bahar de roubo. Bahar sai de casa arrasado. Na verdade, Nuran tem certeza de que não foi Bahar quem roubou o ouro. Nuran primeiro suspeita de Gulsir, mas o brinco que ela encontrou no depósito de carvão pertence a Sakine. Nura e Ifsun estão completamente confusos. Além disso, eles descobrem que Bahar está hospedado na casa de Asset. Quando Ifsun vai à casa de Asset em Frenesi, ela fica chocada com o que vê. Você sabe o que dizem, e você tem dinheiro, você tem problemas. O problema de Nura e Ifsun neste episódio era um saco cheio de ouro, pesado tanto em peso quanto em preço. É significativo que eles não confiassem no banco, mas confiassem. A terra de Jelinsic, da qual queriam se livrar no meio da noite, Bahar se ignorarmos o fato de que ele invadiu destemidamente o depósito de lenha, podemos dizer que Nuran saiu da situação com sucesso quando foi pego enterrando. Por dinheiro. Nura está agora em condições de fornecer consultoria corporativa em gestão de crises. Mas encontraram ouro tarde e perderam-no rapidamente. Todo o departamento, todos foram esmagados pelo peso desse ouro. A primeira pessoa avisada foi Bahar. Infelizmente, isso não acontece sem acrescentar novos problemas aos problemas de Bahar. Todos nós sabemos que ele não aceitará o ouro, mas quando Nuran diz, você deve ter feito algo ruim, garota, eu digo, eu me pergunto? Nós dissemos isso. O outro especialista em gestão de crises do departamento foi Ates. Quando ele e Bahar ficaram presos no mesmo elevador, ele indignou os psicólogos enquanto acalmava Bahar. As fobias de Bahar desapareceram no mundo dos sonhos de Ates, mas acho que nenhum deles está de bom humor. Felizmente, o abraço fez bem para os dois. Mas também percebi que o sonho de Ates é ser pai de uma filha. E os olhos dela lembram os de Bahar. Graças a Deus, eles escaparam do elevador quando estávamos prestes a ser hipnotizados. A escolha mais comum de Bahar quando se trata de se livrar de problemas e angústias é não voltar para casa. Não posso dizer que gosto que eles saiam desta casa. Se não fosse Guleseri Ates, ele teria passado amanhã no parque, esse era o seu plano. Levar Asit para casa dela também não foi uma boa ideia. Já vimos isso quando Ifsun chegou louco em casa. Ifsun, em seu estilo conhecido, falava e falava. Como agora conhecemos Ifsun, não ficamos surpresos com a reação dela, mas Asit e Refica a congelaram. Num momento tão tenso, quando ele disse, e fale um com o outro, imediatamente, você só pode resolver isso conversando, eu disse, e Asit, você não entende nada do problema. Ele encontrou a solução ligando para Memem-Emir. Ele se saiu bem. Porque a tensão era demais. Memem-Emir resolveu este problema por enquanto, mas espero que ele faça algo pelas mulheres da sua casa. Por que as mulheres da família Atata estão cansadas e infelizes por causa das intrigas que envolveram em seus casamentos? Mesmo que Nurã queira confessar tudo para não deixar Ifsun, Ifsun o impede. Ifsun culpa Nurã pelo que aconteceu com ela e uma grande briga começa entre mãe e filha. Enquanto Ifsun deixa a mansão e é enviado para Asit, Nurã retorna para Jelinsic Hill. Atis tenta desesperadamente ganhar um lugar na vida de Bahar, apesar dela. Enquanto isso, o Nur descobre o que aconteceu entre Atis Bahar e Ifsun e conta a Atis o que sabe na frente dos outros. No entanto, ao contrário da sua intenção, esta situação deixa Bahar furioso com o Nur, isso faz com que Atis se sinta envergonhado. Ifsun fica horrorizada quando ela e Asit ficam novamente presos na pobreza, da qual ela escapou com várias mentiras. Ele recorre a um grande jogo para evitar ser pobre novamente. Assistimos a rebelião de Nurã contra a decisão de Memem e Mir de enviar Ifsun para Asit. Embora o que Nurã disse tenha sido o motivo dessa decisão, é claro que esse não era o plano dela. É da natureza desta série que os planos sejam interrompidos. Embora Nurã se opusesse ao envio de Ifsun para Asit, ela disse, e Ifsun é minha filha. Tenho certeza de que não há ninguém entre nós que admita a verdade com esta frase. O que o enfureceu foi que Ifsun, como sua filha verdadeira, estava se afastando dele. Claro, não sabemos se ele teria reagido da mesma forma se tivessem levado Bahar embora. O que eu realmente não conseguia entender era que Memem e Mir interpretava essas reações como palhaçadas e dizia, você não tem o direito de dizer nada sobre a vida da minha filha. Nossa! Uma pessoa não pode ter algum respeito por anos de esforço? Ver Nurã e Ilha estão ineficazes é outra característica de Memem e Mir que não gosto. Nurã respondeu a esta questão de palhaçada dizendo, eu sou mãe e disse mais uma vez, Ifsun é minha filha e acabou com isso. Porém, quando nossa filha Ifsun pegou o sais, ela não sabia o que. Foi como deixar ir. O peso de suas palavras atingiu até a mim. Além de sua raiva contra a mãe, ele também tentou tornar o jogo que jogava crível, e as coisas saíram do controle. O que Nurã poderia fazer? Ela cuspiu na cara da filha. Ele não deixou nada dizer. Ele mereceu, mais do que suficiente. Na verdade, a questão sobre a qual Nur e Ifsun não concordam é a questão da honra. Quanto mais Nurã fala sobre honra, mais Ifsun enlouquece. Ficamos imaginando durante uma semana o que Ifsun faria quando visse a casa onde Asset estava hospedado. Provavelmente ficaríamos secretamente felizes enquanto ele enlouquecesse, certo? Mas Ifsun, isso nos colocou no canto errado. Ele olhou para casa desesperado para voltar como um bumerangue para a vida da qual queria fugir e tentou escapar com várias mentiras. Raramente vemos Ifsun triste, porque ela faz o possível para não ficar triste, mas ficou triste olhando para a casa de Asset. Depois de passar alguns dias com Asset, Ifsun, que sabia que não poderia viver com uma mãe que vivia da venda de contas, imediatamente colocou seu plano alternativo em ação. Ele disse a Asset com muita honestidade onde queria estar e por quê. A próxima lição é, esta é a sua justiça, mundo. Nós processaremos. Justamente quando você pensou que seria bom para Bahar ir para a escola, Ates não deveria começar a frequentar o curso de direito comercial? Isso foi arranjado por um professor amigo dele que ele conheceu por acaso enquanto ia a ver Bahar. A princípio pensei, fique longe um pouco e não machuque mais a menina, mas depois concordei com o que ela fez. De que outra forma ele se perdoará? Ele sempre aparecerá diante de você, sempre lhe dirá e esperará pelo seu perdão. Nosso vídeo informativo Essa Vida é Minha termina aqui. Não esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.